Este capítulo registra várias genealogias relacionadas à tribo de Benjamim. Benjamim foi o filho caçula de Jacó e cresceu em meio a onze irmãos e uma irmã. Mas o fato de ser o caçula não o impediu de ter certo destaque em meio ao povo. Juntamente com Judá e Simeão, Benjamim formou o Reino do Sul, chamado de Judá. Além disso, foi de Benjamim que surgiu o primeiro rei de Israel. A tribo de Benjamim tinha uma reputação de bravura e muita habilidade militar. Eram adeptos do manuseio das armas com a mão esquerda, o que no caso de Eúde resultou no livramento de Israel das mãos dos Moabitas, em cumprimento da profecia de Jacó. Moisés predisse que Deus abençoaria Benjamim e descansaria em seus braços. Sabe o que aprendo com tudo isso? Que não importa a proeminência da sua família ou a origem de seu sobrenome, a verdade é que Deus tem um plano para a sua vida. E o plano de Deus pode não ser o que você espera, mas certamente é muito melhor do que você gostaria ou do que você imagina. Por isso, entregue a sua vida a Deus e deixe que Ele realize seus planos em você. Legenda por Sônia Ruberti